Olá tudo bem com vocês. A Ford está complementando ainda mais a linha da Ranger nos Estados Unidos. Depois de apresentar as versão Raptor, que inclusive virá ao Brasil, agora a montadora confirma a estreia da variante híbrida plug-in da picape média. Esta ainda não tem confirmação para o mercado brasileiro. Ela usará o já conhecido 2.3 Ecoboas de 273 cv e 42,8 kg frossamento. Aliado a ele estará um sistema elétrico que não foi especificado pela montadora. Sabemos apenas que o 4 cilindros será auxiliado por um motor elétrico com a promessa de entregar mais torque que qualquer outra Ranger. Isso significa que os 61,2 kg frossamento da Ranger com motor V6 3.0 turbodiesel serão superados. A Ford afirma também que a picape híbrida manterá suas capacidades de rebote, carga útil e de off-road. Com motor a diesel, a Ranger é capaz de rebocar até 3.100 kg com freio e carregar mais 1.071 kg de carga. Tudo isso com um tempero a mais proporcionado pelo motor elétrico. A bateria, que não teve sua capacidade especificada, proporcionará aos trabalhadores muito mais praticidade. Foram adicionadas mais tomadas na caçamba e nas portas traseiras, que servem para ligar diversos tipos de equipamentos eletrônicos. Além disso, a montadora afirma que a Ranger poderá andar até 45 km apenas com o motor elétrico. No design não há grande diferenciação para as versões apenas a combustão. As exceções são o bocal de carregamento, instalado ao lado da entrada para o tanque de combustível, o novo desenho para as rodas de 18 e os emblemas da versão nas laterais. Infelizmente, não temos imagens da cabine, mas não espere por mudanças drásticas. Devem permanecer o quadro de instrumentos digital e a grande central multimídia vertical. Além disso, a picape também terá um pacote ADAS completo e, possivelmente, novidades no quadro de instrumentos relacionadas ao sistema elétrico. Por incrível que pareça, a Ranger Fel não será vendida imediatamente em sua terra natal, os Estados Unidos. Na verdade, os americanos terão que esperar um pouco, pois primeiro ela será oferecida na Europa, Reino Unido e Austrália, com mais mercados sendo adicionados posteriormente. Outro detalhe é que a versão apresentada é a Vildrak, que ocupará o topo da gama entre as híbridas. Mas a montadora pretende aumentar a oferta tendo em mente o cliente europeu, como explicou Chris Houston, gerente de marketing de veículos comerciais da Ford para o Europe. Ou seja, versões mais baratas e ainda mais voltadas ao trabalho deverão chegar em breve. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!